olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui nessa parte do acabamento ele tem que ficar assentado dessa forma tá ele não pode estar enrugado e também não sobrando ok porque senão vai ficar feio na hora que você for vestir tá bom então aqui tem duas opções ou você troca de agulha tá ou você troca de ponto você pode usar o ponto alto normal com agulha de 2.5 ou você pode usar com agulha menor usando o ponto alongado normalmente tá bom então olha aqui então olha só cheguei aqui tá então aqui vou pegar bem aqui no centro tá entre a divisória tá bom bem aqui no centro e faça que o ponto normalmente um ponto baixo duas correntinhas é que nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos um e dois então aqui eu vou continuar fazendo normalmente tá eu pego aqui nesse espaço e continuo fazendo meu ponto ok bom agora vou terminar aqui o outro barrado ok então aqui vou fazer uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas correntinhas popular um dois três aqui no quarto vou fazer um leque de um ponto alto 22 correntinhas novamente nesse mesmo lugar mais dois pontos altos ok ok duas correntinhas popular 123 aqui no quarto um ponto baixo então agora é só repetir duas correntinhas por 123 aqui no quarto um leque ok ok dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e um e dois uma duas correntinhas por 123 aqui no quarto um ponto baixo então é assim que eu vou dar a volta então aqui olha só faltou ponto tá faltou quatro pontos então o que eu vou fazer vou aqui vou desmanchar uma parte e ao invés de pular quatro pontos eu pulo apenas três tá então aqui faço uma duas correntinhas aí vou pular 12 aqui no terceiro eu faço aqui o meu leque tá então é o seguinte aqui é como eu falei pra vocês né na carreira aqui do ponto alto tem cento e oitenta e oito pontos aqui sente 188 pontos então vocês aumentam 4 pra dar certinho tá bom então é só fazer isso não precisa desmanchar não tá então aqui eu faço duas correntinhas faço aqui mais um ponto alto e aqui no mesmo lugar mais um ponto alto então eu faço duas correntinhas e aqui ao invés de pular quatro né pular três e fazendo quatro eu pulo dois e faço um terceiro ok dá certinho tá bom então aqui pra terminar eu faço duas correntinhas vem aqui no ponto baixo faço um ponto baixíssimo tá então agora eu vou caminhar então aqui na correntinha seguinte um ponto baixíssimo aqui na correntinha seguinte um ponto baixíssimo tá então aqui nesse ponto alto eu vou pegar aqui em relevo pela frente faço um ponto baixíssimo faço uma correntinha dou uma lançada e vou fazer assim ó com agulha tá puxando uma lançada assim ok vou fazer novamente ó dou uma lançada eu giro a minha agulha pega uma sardinha lá e vir aqui tá aqui vou tirar dois aqui da minha agulha e tiro dois tá só pra não aparecer a correntinha aqui ok então aqui ó no ponto alto faço um ponto alto duas correntinha eu venho aqui nesse espaço puxa uma vez uma lançada puxa novamente duas uma lançada e puxa três vezes arremato deixando dois e arremato faço duas correntinhas aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no ponto seguinte vou pegar em relevo pela frente um ponto alto sem terminar uma lançada eu vou trabalhar aqui no próximo leque pego aqui ó em relevo pela frente faço um ponto alto sem terminar e arremato ok aqui no ponto alto um ponto alto 2 correntinhas e vou repetir ó aqui faço uma bolinha de 3 lançadinhas arremato deixando 2 e arremato 2 correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto e aqui no ponto alto seguinte pego em relevo e faço sem terminar e faço um ponto alto sem terminar e arremato ok aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto faço duas correntinhas e aqui no meio do leque eu faço a minha essa linha lançada e arremata e arremata e arremata e arremata e arremata ok então é assim que você diz fazer nessa carreira então aqui pra terminar vou pegar aqui o último ponto em relevo vou fazer ele sem terminar ok esse primeiro ponto que eu fiz eu vou pegar aqui por trás vou dar uma laçada e vou arremata e vou arremata e arremata e arremata matar todos de uma vez só ok então agora eu vou começar a aumentar um pouco tá então aqui eu faço uma duas três correntinhas aqui um ponto alto novamente mais um ponto alto faço duas correntinhas e aqui eu vou fazer mais três pontos altos aqui 2 e 3 faço duas correntes tinhas aqui na bolinha vou fazer um ponto baixo duas correntes tinhas aqui nesse espaço eu vou pegar aqui por baixo do jeito que eu fiz aqui tá e faça que meu leque de três pontos altos duas correntes tinhas e três pontos altos ok duas correntes tinhas e aqui vou repetir na bolinha eu faço um ponto baixo duas correntes tinhas aqui no espaço eu faço meu leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira então aqui no final eu faço duas correntes tinhas eu pego aqui a correntinha onde iniciei pegando desta forma faço um ponto baixíssimo ok passa uma correntinha do uma laçada e giro a minha agulha buscando ela sadinha lá atrás só ok tiro 2 aqui e tiro 2 ok então aqui ó ponto seguinte ele fica escondidinho aqui eu vou pegar e fazer aqui um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto duas correntinhas aqui no meio do leque poderão lançada duas e três arremato e arremato duas correntes tinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte eu faço um ponto alto em relevo pela frente pegando dessa forma tá faço um ponto alto em relevo sem terminar dou uma laçada bem aqui no leque seguinte e pega assim pela frente em relevo faço um ponto alto sem terminar e arremato e aqui eu vou repetir novamente